Salve camaradas, estamos começando o segundo programa de guerras culturais, aqui que damos fala para quem foi cancelado, para quem fala o politicamente incorreto, para quem está bloqueado das redes sociais e não pode mais se pronunciar, como o presidente Trump. Aqui o Marquinhosado tem seu espaço, tem o seu local de fala, o seu empoderamento. Nós tratamos todas as questões que envolvem a guerra cultural, o liberalismo cultural, suas influências na política, na sociedade, na cultura e até nas próprias pessoas. Como que as pessoas começam a ver as outras, começam a simplesmente julgar as outras e realmente perseguir tudo por causa dessa lente, dessa óptica. dessa ótica liberal que a gente vive hoje, né? E aqui apresentando o programa, o camarada Arthur Lima, do Distrito Federal, e nosso camarada Guilherme Alvarez, também do DF, mandando ver. E aí vamos para as notícias do dia. E aí, o que tu me manda? A variante do Omicron já atinge o Brasil e já chega a 6 milhões de vítimas. Porra, 6 milhões? Uma variante, cara? Que isso? Como é algo errado aí, hein? Carvão na meia. Após Papai Noel norueguês, só ganha presente quem tiver família desestruturada. Com pedidos populares de realização do carnaval, bota dos fundos ameaça. Se tiver carnaval, faremos especial. Noivinha do Aristides. Após acusações de ser homossexual, Bolsonaro rebate. Eu nunca tive nada com isso gostoso. Após vitória do Galo no Brasileirão, Bolsonaro flui de time mais uma vez. E agora com vocês, André Bicho Solto com a gente. Salve, André. Beleza? Beleza. Cara, aí você teve uma trajetória aí no meu político. E aí me fala aí, como foi lidar com a própria política em si, né? A própria política brasileira. E também como foi lidar também com o próprio cancelamento. Você sente saudade aí dos seus fãs no Twitter? Aclamando o teu nome? Nenhuma saudade, cara. Minha vida tá muito boa longe dessa porra, bicho. Pra ser sincero. Mas assim, né, velho? Cara, é... Vamos dar uma apanhada inicial, assim. Primeiramente agradecendo vocês aí o convite, né? Pô, vocês sempre tiveram... NR, pô. Muita gente jogou pedra, mas muita gente apoiou também, né? NR me apoiou sempre. Inclusive, um dos caras que mais me apoiaram, ele não tá aqui hoje, mas já vi que ele fez parte do programa anterior, que foi o Matheus, né? Porra, Matheus, sem palavras, cara. Eu quero fazer até agradecimento público aqui, porque... O que esse cara fez por mim, cara, assim, de modo desprendido, me ajudando e tal. Foi muito bom. Mas assim, cara, o que acontece? Eu fiz o Twitter só por causa da campanha. Eu nunca gostei o Twitter. Exatamente por isso, porque essa galera que frequenta o Twitter, né? Não tem nada a ver comigo, né, bicho? Então, assim, eu comecei o Twitter por conta disso, campanha e tal. A princípio, eu fiz uma estratégia kamikaze, mas apesar de kamikaze muito pensada, porque, assim, hoje, analisando em retrospectiva, eu acho que minha votação foi até muito pouca. porque eu tive quatro meses de campanha, com o próprio partido indo contra, tentando me impedir de sair candidato, até a história que a galera sabe, né? Me tirando de televisão, tempo de TV e tudo mais. E eu tive praticamente a mesma votação, pra falar de outro cara do PDT, Divina Guerreiro, que é um cara que tinha um canal com seis mil seguidores e que tava, sei lá, quatro anos preparando uma campanha, né? Então, assim, eu acho que isso deveu, em parte, por conta de uma estratégia que eu não repetiria se eu sair candidato no futuro. Pode ser que eu saia, no ano que vem. Mas no futuro, agitando minha vida, pode ser que eu saia. Só que da próxima vez vai ser uma coisa mais pensada, trabalhada dois anos antes, enfim. Mas, apesar dessa galera fazer esse barulho, bicicleta, os canceladores de Twitter, essa galerinha, eu acho que, no final, eles acabaram me projetando, cara. Foi aquilo que pareça. Eu soube usar disso, assim, não deu pra fazer milagre. Porque, porra, pra ser eleito com quatro meses, tendo tudo, sem recurso. Eu não tive recurso, cara. Todo mundo vê que minha campanha foi de mendigo. Tá ligado? Divina Guerreiro teve oito mil de investimento na campanha, que já foi pobre. Eu tive mil. Então, assim, foi uma campanha de mendigo total. Eu perdi final de semana, cara, que eu não tinha contador. Nem advogado eu tinha. Mas, assim, eu não tinha contador, cara. Eu perdi final de semana que eu podia estar na rua fazendo prestação de contas. Entendeu? Então, assim, com tudo esse tipo de coisa, essa galera acabou me projetando. Mas aí, o que você acha que conseguiu te dar essa base eleitoral aí, mesmo diante de todo esse problema aí? O que que te deu ainda força, assim? O que que você acha que te deu essa solidez aí? Cara, eu vou te falar um negócio, bicho. No fundo, assim, eu sempre tive a consciência de que essa galera... Não é que eles sejam irrelevantes. Eles são batalhentos, mas eles são muito reduzidos àquele gueto dele. Eu até brinquei com um amigo meu, assim, eu acho que isso é revelador, né, cara? Você veja, eu tô bicicleta, que passa o dia todo no Twitter, naquela coisa, achincalhando pessoas, buscando assassinar reputações e criando na cabeça dela associações imaginárias, enfim. A turma dela, uma vez eles fizeram uma brincadeira no Twitter, que foi assim... Que idade você terá daqui a cinco anos? Ela e a galera dela. E ela, que era a novinha da turma, ela falou 47. Ela era a nova da turma. Até falei que era o front menopausa, né? Ela e as amigas dela, era o front menopausa. Aí, com a ICDs, cara, mas você veja, a mais nova tinha 42 anos, cara. Então, assim, isso pra mim foi muito revelador, de que, assim, essa galera... É lógico, tem uma galera universitária que também compra isso. Mas, por um lado, esse discurso, ele tá ficando meio defasado já. Eu acho que muita gente já não aguenta mais escutar isso. E, assim, essa galera, no fundo, só tem expressão ali. Eu saía na rua, minha vida não tava igual, entendeu? Assim, não mudou nada. Realmente não mudou nada, assim. Mudou como partida, né? Porque a partir do momento que eles tiveram um sucesso relativo, porque eles começaram a fazer essa campanha antes da minha escolha em convenção partidária. O primeiro objetivo deles era me tirar da convenção partidária e não ser escolhido. E eu fui... Foi uma semana antes. Foi tudo calculado. Eles juntaram as provas e uma semana antes começaram. Pá, 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 pá. Eles não queriam fazer isso antes, porque senão eu ia esquecer com o tempo. Eles foram muito pensados, cara. Eles pegaram coisas do meu perfil... Porra, vocês me conhecem, né? Então, assim, o modo que eu tô esperando deles é o seguinte. Eu sou um cara que... Eu uso muita brincadeira, uma linguagem meio hiperbólica, né? Exagerada e tal. Então, assim, eles pegam isso. Pra quem me conhece, sabe que eu tô brincando ali, que eu tô na geração de onda. Mas quem não conhece, pô, não sabe quem é o cara, aí vê lá. É... Que nem o print que rodou, né? E até Zé de Abreu, cara, retritou essa porra. E foi eu falando assim... Minha cara lá. Tinha minha cara, Zé de Abreu retritando. Eu falando assim... Não é Bolsonaro que é fascista. Eu que sou, né? Aí, porra... Cara, quem me conhece, sabe que eu tô na resenha. Mas, tipo, quem não conhece foi daquilo ali, cara. Entendeu? Pô, Zé de Abreu retritando, o cara do meu partido chamou do PDT pra fazer uma reunião. Ele falou, porra, bicho, e o cara que foi até gente boa comigo? Mas ele falou, cara, tá difícil defender, porque cada hora que a gente defende, mano, aparece outra coisa. Entendeu? Ele falou isso, que ele falou, cara, tá bem difícil, cara. Ele até tritões, sei que o cara fez esforço dele. E era um cara, eu não vou citar nomes aqui, mas eu vou aproveitar essa conversa nossa e vou falar... Pronto, bomba. Vou falar várias coisas internas que eu não falei até hoje. Falei em conversa, sem que dar nomes, tá? Pra não me comprometer. Mas falei em conversa de amigo só, mas vou falar aqui. Esse cara, por exemplo, ele me confessou do PDT. Ele falou, cara, eu quero pessoas como você aqui. Eu quero pessoas como você aqui e tal. Eu também não gosto dessa galera identitária que tá tomando conta do partido e tal. existe um racho interno. Eu tô do teu lado, cara. Mas eu sempre falava, tu tem que me ajudar, te ajudar também. Eu falei pro cara, eu falei, bicho, eu não posso me comprometer por declarações, cara, que eu fiz dois anos atrás. Que eu fiz em torno de piléria, de comédia, de brincadeira. E os caras tiraram de contexto. Entendeu? Então, assim, eu sei que eles tentaram, foi o primeiro ataque, tentaram me tirar da convenção partidária, fui sair como candidato. Aí que eles se revoltaram, não aceitaram que eu tava sendo como candidato e começou a pressão pesada em cima. Continuaram a pressão até que, essa é outra revelação que eu vou fazer aqui, o pessoal do partido, teve um cara que me ligou e falou assim, a gente tá querendo que você entregue candidatura. Aí eu falei, pegando o tempo, que eu não sou besta, aí eu disse, tá, mas vocês querem que eu entregue o que motiva que eles falaram. Ela falou, você quer sair em 2022? Eu falei, tenho interesse. Falei, então, o cara me ofereceu um cargo no partido pra que eu entregasse na prática. Porque ele falou assim, a gente te entregue, te traz aqui pra direção e prepara você para 2022. Até lá a gente limpa a tua imagem, blá, blá, blá. Aí eu cheguei e falei, não, tá bom, vou pensar no seu caso. Eu já tava decidido a não entregar. Porque, porra, tá entre nós, né, bicho? O cara tem o nome de sai com bicho solto. Aí o cara sai com bicho solto, porra, aquela coisa, dá pra falar contra todo mundo. Aí a gente vê que imagem que eu ficaria se na primeira embate eu chego e falo, não, tá bom, galera, agora eu vou entregar aqui e tal. Porra, fica feio, né, bicho? Ia ficar muito feio do meu lado. Aí eu falei, bicho... Você ia falar, né, bicho solto não chora, mas recua, né? Não ia ficar legal. É, porra. Aí, caralho, bicho, eu pensei assim, eu falei, pô, vou ganhar tempo, né? Eu falei, cara, eu vou pensar aqui no seu caso e tal. Aí eu fui ganhando tempo. Porque, na realidade, tinha um prazo. Eu tinha saído em convenção, mas tem um prazo até você registrar a candidatura. E, quer dizer, o tempo tava a meu favor. Eles que estavam ganhando tempo. Então, eu falei, pô, vou ganhar. Eu falei, espera, isso foi na sexta-feira. Eu falei, espera o final de semana, posso pensar? Eu falei, pode. Então, eu vou pensar no final de semana e depois te respondo. Na segunda. Aí, passou a segunda, eu não falei com eles. Passou a terça, eu não falei com eles. Aí, na quarta, o cara me ligou. Cara, você tá precisando da sua resposta. Eu tô com um pedido aqui de que se você... Eu falei, mas o que vai acontecer se você não entregar? Não, se não entregar, você vai passar um processo de expulsão do partido. Ou você entrega, ou você é expulso. Aí, eu falei, eu falei, cara, não vai entregar não, cara. Você é candidato. Aí, ele disse, tá bom. Lutei muito com você aqui, mas, a partir de agora, tá bom, entendi e tal. Me liguei. E aí, eu fiz o registro da candidatura. Eu fiz o registro sozinho. O partido não mandou o meu nome pra ser registrado. O partido manda a lista, né? Eles não mandaram o meu nome. E aí, pela lei, você tem dois dias ainda pra você registrar sozinho. aí, eu fui lá com um amigo meu e registrei na justiça eleitoral. Mas, eles tentaram de toda maneira, cara. E, alguns sucessos eles conseguiram, né? Porque eu fiquei sem tempo de TV. Cara, eu perdi muito tempo na minha candidatura com esse tipo de coisa. Entendeu? O tempo que eu podia estar na rua, estar fazendo, entendeu? Com as pessoas, mostrando projetos, respondendo. Porque querendo não, cara. Você tem que responder. O cara que te acusa nazista, tu vai responder. O cara que te acusa de racista que me acusaram, tu vai responder. Então, tipo, alguns sucessos eles tiveram, né? Porque você perde tempo com isso. Aí, isso até já é essa. Um monte de gente te ataca. 100 pessoas te atacam. Aí, cara, cada um que tu vai responder que tu vai tentar fazer alguma coisa, você tá perdendo teu tempo que tu podia estar na rua. É foda. Então... Mesmo que tenha gente ali que esteja do teu lado, às vezes, estava se propondo ali para a tua imagem, ainda eram afetados por esse impacto que teve no meio partidário, né? Cara, como que você vê o futuro das próximas eleições ou, sei lá, do próprio partido no meio disso? Como você acha que outras figuras que têm as suas mesmas propostas, às vezes, ou visões similares vão lidar com isso daí? Para mim, eu até não deixei eles me expulsarem, né? Então, agora tá meio ruim isso de vez quando eu dou uma falha. Eu não deixei eles me expulsarem, né? Eu saí antes. Terminou a candidatura, eu falei, eu não vou dar esse gosto para esses caras, não. Aí, eu escrevi lá pequeno para sair e tal. Aí, meio que saí por cima. Aí, aí, os caras chegaram e, cara, o que eu posso falar é o seguinte, nessa cabra de braços aí, ele até já era, cara, como partido. Ele até já era. A verdade é essa, cara. Essa linha aí da imagem trabalhista, da herança de Getúlio, de Brizola, isso é para a cara nostálgica. Hoje em dia, você olha lá dentro, tem aquela candidata, tem uma candidata que não é nem por ser trans ou não, ela tem umas coisas tipo, como fosse um tigre, não tem aquele pessoal que bota a cara como fosse um tigre, que quer virar bicho. O candidatou tem uma candidata dessa, ele estava até fazendo uma live com o Ciro dia desse. Então, assim, os caras, eles estão mais perdidos que seguem de você, entendeu? Ele não sabe, você vê, Ciro, uma hora, ele acena para essa galera, ele quer agradar todo mundo, não agrada ninguém, ele, uma hora, acena para essa galera. Outra hora, ele, agora, com o marqueteiro dele, vai em Canudos, faz um vídeo de Canudos, acenando para o Brasil profundo, o cara quer atirar para tudo que é lado, entendeu? Quer dizer, ele vai, ele se descredita com essa galera indigitária, quando ele faz isso, e se descredita com a galera que é a maior parte do povo, né, que é esse Brasil profundo que ainda resiste, mas não tem representação quase, quando vai com essa galera indigitária. Então, como partido, cara, eu acho o seguinte, para quem quer sair candidato, hoje, não pense em partido, cara, essa é a minha opinião pessoal, tá? A coisa até melhor, eu posso ter enganado, mas eu sinto, às vezes, que é até melhor, você ir para um partido que é meio, aquele partido pega tudo assim, ele só quer saber o que vai trazer de voto, que não vai ter uma base militante para encher o teu saco. Tudo mais neutro, né? Eu acho que o próprio Ciro já está desistindo de ser presidente, né, já está quase lá, tentando pegar o lugar do Felipe Neto, lá nos gameplays, ele fez o Ciro Games agora, não sei se vocês viram isso, na minha vida real. Excelente, cara. É que o Bolsonaro tinha falado que ia mandar aquele apoio, né, para a comunidade gamer, agora o Ciro já está pegando essa base eleitoral dele. Bom, mas dá para ver, né, acho que em breve o PDT vai fazer uma adaptação daquela camisa lá, o TREF feminino, para falar que o futuro é Twitter, né, porque é só basicamente isso que o PDT está encaminhando, vai formar a base eleitoral dele lá. Eu acho que aquela frase ali que a bicicleta falou lá, o mando do PDT, futuramente ela vai ser a presidenta mesmo lá do partido. Irmão, eu tenho o pedido de, que fizeram, o pedido de, para que eu saíse do partido e tal, eu estou com ele aqui, eu guardei, né, que é muito engraçado, cara, as provas que eles juntaram, fora a questão política, você lê aquilo, você ri, foi piada e solta, as coisas assim, e os caras colocaram aquilo como prova. Se eu mostrar qualquer um, ela é na Rio, eu tenho aqui. Meu irmão, eu vou te falar um negócio, brother, o pessoal, tem assinatura lá, só um pedido desse, só poderia ter assinatura de quem é do PDT. É uma várzea tão grande que estava lá a assinatura de bicicleta, você falou que ela mandou do PDT, eu lembrei disso. Ela assinou a porra do negócio lá, gente fora, entendeu? É PHB mesmo, qualquer um assinava. Quer dizer, já descredita, cara, isso vai contra o próprio estatuto do partido, é desculebação total. Dá pra ver porque o humor na mídia está fraco, porque o humor está todo na política, não tem mais humor da mídia, não tem mais comediante, acabou isso aí, é política só. com relação a essa parte política do que eu vivi, eu posso falar isso, cara, é que, e assim, o que eu posso falar pra galera é o seguinte, não recue, não recue, porque, isso que é uma coisa que eu acho que eu fiz certa, foi não recuar. Eu nunca baixei a guarda pra essa galera, eles me atacavam, teve uma hora que, parecia que eu não ia sair candidato, tipo, até eu achava já que eu não ia sair candidato. Teve uma hora que eu cheguei, eu encontrei uma galera, ela tomava uma mesmo, galera que estava aqui, amigos meus, o pessoal da NR estava lá, estava André Nunes, e os caras viram que eu estava, foi no dia que eu recebi uma notícia que tinham retirado minha candidatura, eu não sabia que tinha esses outros mesmo pra eu conseguir visualmente e tal, eu estava muito chateado, cara, porque eu tinha feito já um esforço, pô, eu estava domingo a domingo trabalhando nisso aí, cara, e assim, eu estava chateado, só que até eu, teve um momento que eu fiquei, porra, acho que não vou ser candidato, mas, cara, eu saí, eu ganhei dinheiro de boa parte desses caras, entendeu? Porque depois eu procesei cada um, acho que ele não pode ficar calado, entendeu? Com essa galera falando a medida que for, porque hoje em dia, meu irmão, vou te falar, uma pessoa aleatória me conhece, ela bota meu nome no Google, a primeira notícia está lá, uma notícia me chamando nazista, cara, é a primeira coisa que a pessoa vai ver, um aleatório qualquer, me conhece, começou agora, tal, é, eu tenho até uma história interessante, engraçado, conta isso, eu estava trabalhando com uma menina totalmente aleatória, cara, aí eu coloquei um, isso no zap, eu coloquei nos meus stories, assim, uma, eu guardei minha campanha e falei assim, saudade, saudade daquela correria de campanha, daqui a pouco, ela mandou uma mensagem para mim no zap, falou, o que que é isso aqui? faz aquela curiosa para colocar alguma coisa no Google, ela botou a notícia lá que tinha falado assim, André Bicho Soto, candidato em São Paulo, é uma besta, nazista, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, aquela história do livro dos protocolos, tipo assim, aleatoriamente, cara, uma pessoa qualquer que mandou uma dessa para mim, tá ligado? Entendeu? Então, qualquer um hoje em dia que me conhece, pode chegar, pode pesquisar isso e vai estar lá meu nome como nazista, eu sou um cara que eu foda, assim, tá bom, entendeu? Não vai fazer diferença para mim, assim, uma pessoa que não é minha amiga, que é meu amigo que sabe quem eu sou, mas você vê, né? A repercussão que você pode ter na vida de uma pessoa. Absurdo, cara. eu lembro dessa história do livro, foi um dos escândalos deixando mais completamente sem pé na cabeça e, cara, é isso, uma grande perseguição e uma grande onda de mentira que fica fazendo em cima de você, né? E aí eu também fico pensando, cara, você foi lá, se candidatou, você tinha também pretensões políticas, você tinha objetivos políticos, assuntos que você queria tratar, coisas que você ia votar em prática e aí nessas horas quando essa coisa te oculta, te esconde, o que que mais ocultou, né? O que que essa questão do cancelamento tirou de foco, né? Porque, é tirando foco muito ponto político, né? O PDT, você falou, o exemplo, ele tá mais preocupado em passar a imagem pra esse público do que de fato trazer questões mais práticas, trazer questões concretas, coisas que a própria população que precisa mais fazer uma posição decente ao revolucionário que tantos querem fazer, né? Mas ficam nessas mesmas, nesses mesmos jargões, nessas mesmas repetições que não dão em nada. O que que você, no seu caso, o que que tu vê que está tirando de foco? O que que você vê que tá faltando aí, que tá sendo mais uma vez escondido justamente por causa dessa putaria, dessa coisa sem sentido? Tá, você falou agora. Eu tive que, hoje em dia, a política, e o Twitter que tem a imagem mais pura disso, é uma questão meramente reativa, né? Não existe, é somente assim, acusações, nesse terreno mais baixo de acusações a nível pessoal, um é fascista, o outro é comunista e tal, é consciente isso, pra nivelar por baixo, né? O nível das pessoas, o nível do discurso, da discussão, e você pega as discussões maiores necessárias, você coloca de lado, você não fala em projeto, você tem Lula falando num podcast, ah, aquelas frases demagógicas, de que, ah, o pobre, ele que pega o camarão, ele tem que, entendeu? E muita gente vai, ó, que lindo, olha o que ele falou e tal, quer dizer, ninguém se lembra do lucro recorde que tiver nos bancos enquanto o Lula era presidente. Ele teve, tipo, na mão dele, o cara teve lá um boom das commodities e tudo mais, ele podia aproveitar isso pra industrializar o Brasil, pra construir a malha ferroviária, né? Pra, porra, dar uma sustentação pra esse país e não, entendeu? Só foi crédito pro povo. Então, assim, é aquela coisa de você colocar a discussão nesse terreno de ofensa e defesa, né? Esse terreno aí. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu tive várias propostas, cara, propostas concretas, né? No nível de vereança pra, sei lá, pra entregador de aplicativo que é uma categoria hoje que tá praticamente abandonada. Então, assim, só que isso eu tive quase chance de mostrar. Por conta disso, eles colocam você na posição, tentam colocar você na posição de estar acuado, sempre respondendo a esse tipo de provocação, né? Então, se você opta por não responder e não, vou falar dos meus projetos aqui, não vou entrar nesse, não vou baixar meu nível, né? Você é um cara muito superior. Aí, o que vai acontecer? Pro maior parte do pessoal, quem cala consente, então ele deve ser mesmo. Então, assim, é intencional, cara, os caras, assim, querendo ou não, essa galerinha, eles são, eles não representam, não tem apoio do povo, nada, mas eles sabem o que eles fazem com esses ataques aí, eles são muito, como eu te falei, cara, foi calculada a parada, assim, na semana da minha convenção, entendeu? Eles sabem, eles têm essa artimanha. isso aí que você falou dos entregadores, teve uma manifestação no Brasil, eu acho que no início da pandemia, também, dos entregadores de aplicativos, sobre a situação que eles se encontravam, e também teve uma manifestação depois em São Paulo. Eu lembro que a notícia no dia seguinte era manifestação dos entregadores de aplicativo, e aí, a preocupação dos repórteres lá era que eles não estavam cumprindo as normas de distanciamento social. Essa era a preocupação dos normas. É, entendeu? Pô, vai se fuder, cara, entendeu? É um negócio, assim, eu, bicho, eu tava até vendo hoje um vídeo no YouTube da direita de resposta que foi concedida à Brizola, né, 94 contra a Rede Globo, já na Nacional, tiveram que ler em Rede Nacional, em Esculhambando a Rede Globo. Eu tentei mais ou menos fazer isso na minha campanha, assim, lógico, na menor proporção, pois a taquitura Mundial do Centro do Mundo, o Brasil, Brasil 2, como é que é aquele negócio que tem de sair lá? 247? Acho que é 247. É, 247. 247. Aí, bicho, eu tentei fazer isso, eu pedi direito de resposta. Minha esperança era que o juiz desse pra que eu pudesse, pô, me propagandear no meio de comunicação deles. mas é o que acontece, o juiz só foi conceder isso depois da candidatura, pô, depois das eleições, entendeu? Os caras são muito, os caras sabem disso, essa galera. Eles sabem que eles podem atacar o quanto for, não é pedido de resposta, como a justiça é demorada, vai ficar pra depois. Depois, mano, se você escrever alguma merda lá, que diferença vai fazer? Entendeu? é um negócio realmente é feito pra impedir qualquer voante sonante e se afirme. Mas, agora, se sair candidatura de vereador no metaverso, tu se candidata? Cara, agora, agora eu não quero saber de porra nenhuma, agora eu quero que o mundo se foda, eu quero que o metaverso, tudo, eu quero que tudo se foda, agora eu tô só vivendo, mas assim, assim, aproveitando o gancho, porque tem gente que pergunta mesmo, cara, tu vai ser candidato em algum momento, porque eu capitalizei alguma coisa, né? Eu vou ser candidato, cara, eu só tenho a certeza, eu ainda volto, bicho. Então, eu tô montando da política a Bibé, a Bibé, mas assim, vai ser, vai ser o negócio, não vai ser na loucura como foi dessa vez, não, que foi quatro meses antes, kamikaze total, vai ser uma parada, quando for, eu vou ter que estabilizar primeiro, tá no lugar que eu quero estar, que eu não quero estar em São Paulo, mas vai ser um negócio pensado, feito, cara, tem que ser uma coisa perfeita, sabe? Tipo, no mínimo dois anos antes, preparando uma base, e preparado pra tomar essas porradas, que eu já tô cascudo pra essas porradas que vai ter, a galera vai desenterrar, com certeza, vai desenterrar, e eu falo isso assim, nessa conversa nossa, pra qualquer um dos nossos que queira ser candidato também, que vai sofrer a mesma coisa, sem dúvida disso, se tiver num grande centro, se tiver numa cidade mais desconhecida, a pessoa não vai ligar tanto, mas se tiver num grande centro, numa capital, numa cidade um pouquinho maior, vai, qualquer um dos nossos que decidir ser candidato, vão fazer a devassa e esteja preparado pra sofrer esse tipo de coisa, né? E quantas questões da sua família, etc., chegou toda essa falação aí desse pessoal, chegou a influenciar alguma coisa na tua vida? Cara, eu vou te falar um negócio, eu até fiquei um pouco surpreso com a repercussão disso, porque amigo meu, cara, deve ter de escola, sabe? Tipo, quando eu tinha 12, 13 anos, do nada, lá em Pernambuco, cara, o cara manda, o cara manda notícia, essa é a mesma notícia do Brasil dos 47, ele falou, meu irmão, que porra é essa aqui, Tá todo mundo comentando esse negócio aqui, tipo, galera da época na minha escola, né? Todo mundo tá comentando isso aqui e tal, quer dizer, eu não sei como que chegaram, notícia boa, né? Notícia ruim e boa, né? Aí, como é, se diz, tá todo mundo comentando essas coisas e tal, na minha família, cara, não teve nada, mas assim, não chegou a ter esse nível de, né, de gravidade, mas eu vou ser sincero com vocês, uma só vez que eu fiquei preocupado de sair de casa, teve uma vez que eu fiquei, que foi justamente no caso do livro, porque, cara, o caso do livro, que foi o, pra quem não sabe, que estiver vendo, é o livro Protocolos do Sábio de Sião, né, que eu coloquei, na real, assim, eu sempre colocava, quem me acompanha muito isso, sabe, eu colocava as vezes, assim, o livro, eu pego a hora do almoço pra ler, é uma hora que eu coloco, assim, a hora do trabalho, que eu escrevo o intervalo ali, eu aproveito, é uma horinha, que eu aproveito, vou almoçar e pego algum livro que eu tô lendo e pego pra ler. E eu sempre colocava, as vezes quando eu colocava uma foto, mano, eu lembro de tudo, tinha a Hannah Arendt, por exemplo, que não é do nosso time, vamos dizer assim, mas eu já coloquei foto, tipo, tô lendo, não quer dizer que eu tô endossando, porra, eu coloco assim, tô lendo isso aqui, não tô falando assim, tô endossando essa porra, foi isso que eu falei, aí eu coloquei, que eu tava lendo, eu falei, tirando a hora do almoço pra dar uma estudada, eu até não apaguei esse tweet, não apaguei até hoje, tá lá, não apaguei porque não tem um motivo de ter vergonha disso aí, cara, entendeu, então é uma coisa, questão de honra minha, não vou apagar, tá lá, então assim, eu coloquei, tirando a hora do almoço pra dar uma estudada, tirei a foto, coloquei lá o tweet, cara, saí do Twitter, uma hora, uma hora depois, cara, quando eu abri o Twitter, tava uma, mesmo, uma balbúrdia completa, eu não vi o tanto de notificação que tinha, tinha deputado, bolsonarista, porra, eu esqueci o nome do cara, falando, não sei o que lá, marcando, o cara marcando, porra, o que que ele tava marcando? Ele tava marcando mesmo o ministro de Israel, tipo, tem a ver uma coisa com a outra deve mental, entendeu, e ele tava marcando lá, e o Sideto, não sei o que lá, entendeu, o grau, o grau de colonização do cara, tá ligado, ele prestando satisfação pro patrão dele, aí, aí, tinha um monte de, porra, organizações, sionistas, aquela coisa toda, porra, tomou, lascando o pau em cima, então, assim, aquilo ali, tomou uma repercussão muito grande, até aquele Glenn Greenwald, né, ele, ele deu o retweet também, porra, foi muito, a repercussão foi, gigantesca daquilo, cara, gigantesca, então, assim, naquele momento, até os caras falaram pra mim, assim, até me falaram, cara, nesse momento, a partir de agora, tu virou alvo móvel, entendeu, aí, eu, e eu vi que eu tava mexendo com, mexendo assim, né, não na intenção, mexendo, sem ter te dado a intenção, mas, enfim, um peixe grande, aí, eu comprei uma briga grande, e aí, eu vou te falar a verdade, cara, pelo menos no primeiro dia, no primeiro dia, eu lembro que eu tava saindo aqui, na rua de casa, cara, você começa a ficar meio paranoico, tinha saído na rua de casa, e tinha um cara, de esquina, com a camisa da Gaviões, da Fiel, e tal, e, tipo, na hora que esse cara me vê, ele pega um telefone, você fica paranoico, mano, ele pega o telefone, tipo, ligando e tal, eu já fiquei olhando pro lado, e falei, mano, será que esse cara, entendeu, e por que é isso, bicho, esse cara tá ligando pra outra pessoa, eu já fiquei naquela neura, será que esse cara não tá ligando pra alguém, pra fazer uma tocaia, alguma coisa assim, aí, você fica um pouco assim, eu falei, mano, por prudência, eu vou ficar pelo menos uns três dias, e a partir dessa situação, eu, eu, não é questão de covardia, nem nada, é questão de lógica, e se eu tô sozinho no meio da rua, porra, eu vou fazer o que é contra dez, contra cinco, é questão lógica, então, assim, a partir desse momento, eu tive uma galera que colou comigo, amigos, camaradas, é, e que, quando eu ia panfletar na rua e tal, e faziam, tavam ali junto, se achar pra esquentar, você já tinha uma galerinha lá, aí, inclusive, eu fui reconhecido na rua, teve estação, só que, veio a situação que eu ficava, eu ficava lá panfletando, quando o cara te reconhece, tu tá numa situação, envolvido numa polêmica desse, desse grau, tu nunca sabe, se o cara te reconhece, o cara, porque das duas, uma, o cara não vai ser indiferente, ou o cara gosta de tu pra caralho, ou o cara te odeia, entendeu, então, assim, quando o cara me reconhecia ali, teve um cara que reconheceu, quando eu tava panfletando, numa situação aqui em São Paulo, o cara, cara, eu acho que eu vim falar de você, mano, quando o cara pegou assim, olhou assim, aí, o cara falava isso, eu já dava um passo pra trás, você fica naquela adrenalina, eu falei, mas eu não sei quanto é esse cara, ele vai chegar, ele vai querer vir pra cima, eu não vou ficar perto do cara, é, você fica num estado desse, de alerta toda hora, então, agora falou assim, pô, eu acho que eu sei quem tu é, tal, eu já me dava um passo pra trás, eu falei, é mesmo, sabe de onde, tal, ia, tipo, dialogando, mas, entendeu, aquela situação mesmo, qualquer momento, o bicho pode pegar aqui, velho, aí, aí, tipo, dialogando, tal, aí, o cara falou, mas é você que isso, que aquilo, tal, nesse caso, é um cara até meio simpático a mim, depois eu descobri, e tal, eu vi falar dessa polêmica sua, e tal, mas, foi a partir dali, é, digamos assim, na minha vida prática mesmo, é, a repercussão única que eu tive foi essa, é, uns três dias ali que eu fiquei meio preocupado, depois eu vivia, voltei a viver tranquilamente, até porque eu fazia muito com o povão, cara, eu ia muito em, 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 região de povão, então, cara, o povão, ele tá pouco se fudendo pras questões, são muito distantes, né, porque o cara quer saber, cara, de Israel, de, ele quer saber o imediato ali, que era o que eu queria falar pra ele, porra, é, emprego, entendeu, porra, é, dar uma ajuda pro cara, o auxílio, que eu ia falar, o auxílio combustível, pro cara que é entregador, ele quer alguma coisa imediata, ele tá pouco se fudendo pra esse discurso, então, assim, é a mesma coisa que essa galera traz, esse discurso importado, né, quer trazer linguagem neutra, é, é, LGBT, esse papo identitário todo, né, os caras não querem saber disso, então, assim, quando eu ia pra, pro povão, eu sentia tranquilo, eu sabia que não ia ter esse tipo de situação, teve um cara que fez até uma festa pra mim, cara, um cara do povão, ele fez uma festa lá, e falou, cara, eu vou fazer uma festa pra você, eu falei, só não pode não ser meu nome, isso aí é contra a lei litoral, só que eu acho que eu mais perdi voto nessa festa do que o contrário, porque, mano, era um bar, eu fui com os amigos meus, mas era um pega-bebo, mas pega-bebo, pega-bebo total mesmo, e o cara que tava panfletando, tava bebaço, o garçom, que você via, tava tão embriagado, que derramou cerveja no amigo meu, foi o meu irmão, foi o maior programa de rio do mundo, aí, eu, até esse amigo meu falou, cara, André, é melhor a gente sair daqui, que a gente tá perdendo voto aqui, esse cara tá queimando, porque o cara que tava entregando, tava bebaço também, falando berto a todos os outros, entregando, entregando, o meu santinho, eu falei, cara, esse cara tá prejudicando a campanha, eu vou embora, o cara ficou até chateado, fazer o que? Era melhor ter, era melhor ter comido pastelão, né, cara, ficar no pastelão mesmo, é, pastelão de álcool, pastelão dessa galera aí, velho, tá doido, ura, cara, uma coisa que você acabou de falar também, tu foi cancelado, então, pela direita liberal, né, o cara pedindo aí pro primeiro-ministro de Israel, fazer alguma coisa, isso mostra também um pouco a natureza também, um pouco de como esse processo do cancelamento, né, na exposição, ele é uma coisa tosca, né, é uma coisa parecendo até um pouco o diabo do Velho Testamento, né, aquele diabo que vê a figura assim, aí chega pra Deus, ó, ele tá fazendo alguma coisa, ele faz alguma coisa, pelo amor de Deus, o PDT faz alguma coisa, ele tá, ele tá postando livro, ou o primeiro-ministro de Israel faz alguma coisa, tem um cara que tá, né, o ministro do Portugal sabe, assim, porra, cara, que eu acho, o que eu acho curioso também, né, é, é aquela coisa, tipo, as pessoas parecem que se você, se você lê, se você estuda alguma coisa também, se você quer conhecer alguma coisa, você basicamente concorda, né, então, você não pode conhecer, você não pode olhar, você não pode observar, você não pode saber, né, e eu lembro até que naquela época você falou que você achava grande parte daquilo uma balela, você tinha comentado que tinha muita coisa ali que você não concordava, e aí eu acho muito engraçado isso, que as pessoas parecem que, ao mesmo tempo que elas falam, que, olha, nós estamos libertando o conhecimento, porque antigamente na Alemanha, na Alemanha nazista, os antigos conservadores queimavam o livro, assim, mas aí você quer dar uma olhada no negócio, você quer, vamos ver qual é desse aqui, vamos ver qual é dessa aqui, tu olha, tu ainda não, tu ainda por cima não concorda totalmente com aquilo que você leu, você falou muita coisa ali que você não concordava, e ainda foi cansado por isso, exatamente, é um bicho curativo puro, né, e esses caras se acham iluminados, é, cara, eu acho engraçado, porque isso reflete muito, você vê, numa dessa o cara atrai, o cara realmente trai as reais convicções dele, porque, porra, que caralho tem a ver o primeiro ministro de Israel, meu irmão, com o candidato a vereador de São Paulo, entendeu, e o cara marca o cara pelo ministro de Israel, então numa dessa o cara está falando que é um padrão dele, ele mesmo se denunciou ali, ele mostrou quem ele é, ele mostrou quem ele é, o patrão dele é o primeiro de Israel, o cara, ele não está a serviço do Brasil, a serviço da nação, dos interesses nacionais, entendeu, e ele se revela ali, então, nesse índice de minha candidatura foi interessante, cara, analisando fora de mim agora, analisando desde fora, assim, como se fosse a terceira pessoa, porque juntou, é, a esquerda liberal, a esquerda, a, o liberal de esquerda, o liberal de direita, se deram as mãos, contra a minha candidatura, contra um Zé Ninguém, mano, o cara com candidatura de mil, contra um Zé Ninguém, fudido, o cara é entre nós, porra, entendeu, para provar que o liberalismo, é liberalismo de toda forma, né, esquerda, direita, é a mesma coisa, é o mesmo monstro, não tem jeito, mas agora, totalmente, só para, para a gente encerrar, porque a gente já está passando um pouquinho aqui o tempo, é, só a última pergunta, uma pergunta meio curiosa, assim, é, aquele mamute lá, que se intitula ali, o veículo de duas, duas rodas, ainda te manda carta de amor, cara, como que é, já, já te esqueceu, como que está a situação? Cara, a bicicleta me deixou em paz, cara, a bicicleta não fala mais de mim, não, eu estou me sentindo abandonado, cara, eu estou me sentindo abandonado, eu estou sentindo saudade dela, bicho, a bicicleta agora, o crush dela é Roberto, você sabe quem é Roberto, Roberto é um figurinha, ela está limbada aqui, de churrasco dissidente, é, é uma coisa, ele já acertou, ele vai gostar quando eu falo isso dele, ele é um arroz de festa, Nath, ele tem algum de ser um arroz de festa, ele é um cara que está em tudo que é festa, gente boa pra caramba, aí, ela agora, o crush dela é Roberto, bicho, ela me deixou, é foda, cara, eu tentei fazer, sabe, eu tentei fazer esse amor dar certo, tentei várias vezes, falar com ela, tá ligado, várias vezes, mandar mensagem, mas ela, cara, é foda, ela é muito bitolada com essas coisas ainda, o cara é nazista, porra, o Heidegger não pegou o Hanarente, porra, qual o problema? Pois é, o amor não tem barreiras, né, o amor não tem barreiras, guardadas as proporções, guardadas as proporções, eu seria o Heidegger dela, né, porra? É, rapaz, parece que amor de verdade não é cancelado, né, ou talvez seja, talvez o segredo do almoço seja o Canceler, né? Foi bom, cara, foi bom pra ele, foi bom. É, eu vou te falar, cara, eu quero que mais, mais caras da gente entrem nessas aí, né, e vão entrar, já tem, já tem, é, Ivanzinho, jovem, não foi eleito, cara, que o primeiro, eu respeito muito ele, eu admiro o mundo, já falei isso pra ele, que é o primeiro vereador dissidente da América Latina, galera, ela não entende a proporção disso, pode ser cidade pequena ainda, tudo mais, mas, mas é uma proporção muito grande, cara, eu acho que, o único modo, bicho, da gente bater de frente com essa galera, é não baixar na cabeça. Você foi um grande exemplo disso, né, tua frase aí marcante, inclusive, foi a, foi como eu encerrei o, o primeiro programa lá, anteriormente, foi, bicho solto não chora, né, cara? Bicho solto não chora, exatamente. E aí, quer deixar mais alguma, quer deixar mais umas últimas palavras aí, para os nossos espectadores aí? mande aí. Só tem uma frase, mano, que o pessoal adorou, mas eu abandonei. Você falou em frase, eu lembrei. Eu sou bom com essas coisas, cara, eu sou um cara meio frasista com essas coisas, eu daria a culpa mais. mas assim, é que eu criei a frase, para a rádio de problema, né, a galera do hoje, porra, para a rádio de problema e tal, mas bicho, eu mandei até fazer uma camisa, para a rádio de problema e tal, mas bicho, eu vou te falar um negócio, isso me deu um azar tão grande mesmo, a palavra não tem força mesmo, cara. Foi tanto problema que eu falei, não, bicho, quero saber mais desse, tem meu amigo que fala, não, para a rádio de problema, eu falei, cara, não me fala isso, eu estou traumatizado com esse negócio, para a rádio de problema, vou criar outro jargão, isso aí não, é muito problema que veio, por causa dessa porra. Mas também não vai deixar de ser uma meia verdade, acabando, querendo ou não, se envolver nisso, acaba sendo um pouquinho de pararra de problema, né. É verdade. Tem uma meia verdade nisso aí. Mas aí, quer deixar suas últimas palavras aí, para os nossos telespectadores, os camaradas, para quem está ouvindo. Cara, eu queria agradecer a vocês o espaço, é, e desculpa também, que realmente, eu até tinha falado com o Guilherme, né, esses últimos três dias, cara, eu estou com uma gata meio ruim, então às vezes a voz está falhando e tal, a gripe está tentando me vencer, a gripe está tentando fazer o que bicicleta não fez, mas não vai não. E aí, cara, o que acontece? Agradecer a rapaziada que me ajudou, da NR, dizer que, tem gente que, porra, me vê hoje, estou um pouco afastado de Facebook, então, cuidando da minha vida, né, mano? Guilherme também é pai, ele sabe disso, a gente tem que também ter o nosso, ganha pão, né, e ir atrás, né, mas, nem que seja nos bastidores, cara, eu quero atuar, com certeza vai ser nos bastidores ano que vem, mas ano que vem eu não quero ficar, tipo, indiferente à coisa política, claro, com a galera do nosso lado, não sei se Aldo vai sair, vai confirmar a candidatura, Aldo Rebelo à presidência, que eu acho que representa muita coisa, assim, né, do que a gente pensa, do que a gente quer para o Brasil, né, então, assim, eu não estou, eu estou afastado, mas não quer dizer que eu, que eu, que eu não vá me envolvendo nisso, ou que eu tenha desistido disso, 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 ou que eu vou votar e vai ser, mas, quando eu votar vai ter muito mais barulho ainda, pode ser tudo isso. É isso aí. Fechou, perfeito. Então é isso. Valeu, pessoal, porra, obrigado demais, cara. Obrigado você aí por participar. Foi isso. Por fortalecer nosso projeto, também fortalecer quem quer se candidatar, vereadora, deputado, a gente precisa realmente cada vez mais pessoas dissidentes nesse meio, dentro da política, dentro da... Pode... Isso aí, candidato, me chame que eu ajudo. Pode me chamar de um bolso aí, que o que eu puder ajudar aí, eu não quero ajudar. Então, vocês ouviram em primeira mão aqui, bicho solto para assessor aí. Fechou, então. Cara, e um abraço também, meu irmão, eu achava que ele ia estar aqui hoje. Para Matheus, cara, eu não falei no começo, esse cara me ajudou pra caralho, bicho. Esse cara me ajudou, esse cara é foda. E assim, despreendi também, que o cara me ajudou no passado. É, daí stop. Obrigado.